Em 2013 a gente deseja mais M pra você. M de muito mais felicidade, de muito mais saúde, de muito mais harmonia, de muito mais sucesso. E a gente vai continuar trabalhando para fazer sua vida sempre melhor. M de Supermercado. Muito melhor, muito mais barato. Antônio Adriano da Silva, conhecido por Galeguinho de Elita, tinha 42 anos. Era um empresário popular na cidade de Parelhas. E segundo alguns amigos, ele vinha passando por problemas financeiros. O que resultou em um ato trágico no último dia 17 de janeiro. Ele achou que foi afetado no banco, que as custadas tinham sido paradas. E ele ficou nervoso, entrou em depressão e começou a procurar e conversar comigo, dar conselho, mas, infelizmente, ele não. José Caetano estava falando com Galeguinho no momento que o fato ocorreu. Ligou pra mim, disse, tá onde? Estou em casa. Disse, aí, como é que tá, Galeguinho? Hoje eu tô rindo mais. Disse, vem aqui pra nós conversar, tomar café. Disse, não vou não, hoje eu não vou não. Disse, eu tô com... Minha vontade hoje é dar um tiro no meu ouvido. Eu digo, não faça isso não, rapaz. Pensa nos seus amigos, na sua filha. Disse, eu tô muito desesperado. Digo, vamos fazer o seguinte, eu vou aí, eu vou tomar café e eu vou aí. Aí, quando eu disse isso, eu só ouvi o tiro pelo telefone. Na Igreja Matriz de São Sebastião, familiares e amigos se reuniram para a missa de corpo presente. A família recebeu o carinho de todos os que estavam presentes e era impossível conter as lágrimas. Ao final da celebração, amigos prestaram as últimas homenagens. O cantor, Canidé Moreno, homenageou o amigo com a música Canção da América, de Milton Nascimento. Amigo é coisa pra se guardar, debaixo de cervejas, dentro do coração. Após a celebração, um cortejo pelas ruas da cidade, que seguiu até o cemitério São Judas Tadeu, onde parentes e amigos deram o último adeus. Galeguinho deixou a esposa, filhos e amigos. Agora, só as lembranças restarão. A lembrança de um homem sério, direito. Eu acho que ele, por ser tão direito, que achou que não podia resolver. Ele queria resolver as coisas assim. Ele tinha muito ansioso, queria resolver assim do dia pra noite. Ele achou que não tinha como resolver logo aí. Achou a melhor maneira do que ele fez, né? Filho e meta, né? Filho e meta, né? Filho e meta, né?